Música Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver E também Quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você, vem me tirar A solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Quem errou O que passou A solidão Vem 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 Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da casolina. Você precisa saber de mim, eu sei que é assim. Eu sei que é assim, você precisa tomar um sorvete, na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto. Aquela canção do Roberto. Baby, há quanto tempo, baby? Baby, há quanto tempo, você precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei, e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Comigo vai todas juntas, contigo vai todas juntas. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa, você precisa do seu. Comigo vai todas juntas, contigo vai todas juntas. 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 Obrigado.